Bom, vamos lá, meu alvo está ali na frente, mas eu vou por aqui para despistar o comboio que vai ficar ali do lado E tem um atirador de elite ali que eu sei também Os caras já me vê daqui eu acho Será que eu consigo ir por trás? Acho que não, mas vamos ver de qualquer jeito Já me viram Opa, opa, calma, caramba Olha só, os caras conseguem acertar aqui Não consigo arrancar esse portão aqui não Vamos descobrir agora Não Vamos ver mais para dentro E aquele ali? Não consigo arrancar nada para cá Ah, tem mais um cano para subir aqui, hein Será que eu consigo ir a pé? Não, daqui eu não consigo passar Tem um impedimento Ah, tem uma torre ali também Ah, tem uma torre ali também E aqui Bom, aqui eu chego perto, né Mas não consigo passar também Eu podia tentar com o meu sniper Esmagar os caras Pô, bem que podia ter uma subidinha aqui, né Ah, se eu segurar aqui é só o binóculo Eu só consigo pegar o negócio para atirar Quando eu estiver com o carro Mas eu posso bater com o carro ali naquela torre Não posso Ir direto Eu vou dar uma de kamikaze Eu vou direto na torre E tem um Tem um carro com sucata chegando aqui, ó Tá, eu vou tentar dar uma de kamikaze então Vou dar uma ruxada na torre Cabulosa Vamos ver, vamos ver se ele vai conseguir Ho 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 Mano Que pancada, hein Opa, sai daí, sai daí, sai daí Ah, velho, fiquei preso Fiquei preso Eu podia ter usado o nitro antes Dei mole Arruma aí, Tion Ah, tem outra torre ali, será que eu consigo atirar lá? Vou só esperar ele terminar de arrumar Apontar o carro para lá E ver se a minha sniper consegue chegar lá Ele tá consertando de graça, pelo que dá para ver Tem um portão aqui Será que eu consigo acertar nesse portão? Tem que ver sim tudo Ah, consigo Bora, puxa Ah, eu acho que eu consegui um entradinho ali, hein Será? Não Não Eu só desabasteci o outro negócio ali Caraca, o cara atira aqui Já entendi Já entendi, opa, opa Calma aí, galera, calma aí Ah, fiquei preso Na moral, como é que esses caras conseguem atirar aqui, velho? Eu vou morrer já já Calma aí, deixa eu sair do carro e tomar uma água aqui, porque senão... Aí pelo menos a imagem voltou, né Ou eu vou ter que fazer a mesma coisa Aí daqui não vai Eu vou ter que arrebentar um negócio lá Vou ter que ser debaixo de porrada E aqui não pode ser na porrada Um de um lápis Essa foi usada pelacepção Que um rosto heleno Aativa Aêêêêêê Mas mandaram um carro até mim já, velho? Ih, caramba Vou morrer Eu tenho que sair da linha de tiro desse cara. Vamos aí. A linha de tiro do cara abrange tudo. Vai lá, tira. Arruma aí o que der. Vamos tomar uma água. Eu vou ter que jogar o arpão lá. Vai ter que ser do mesmo jeito que eu fiz o outro. Aí quer saber? Já vou tomar logo essa água toda aqui. Pra eu ficar bem. Meu carro já tá sussa, tá tranquilo. Deu aí, Tion? Então vambora. Só falta mais um. Eu tenho que mirar, jogar o arpão e sair correndo. Já com o nítolo ligado. Vai ser fácil? Não. Mas eu vou deixar de fazer também, não. Deixa eu deixar aqueles dois ali saírem. Olha lá. Não deixar eles saírem fora. Beleza. Porque senão, além de enfrentar a torre, tem que enfrentar mais dois manées daqueles ali. E os caras voltaram. E tem mais outra torre. Interessante. E não só mais outra torre, mas outro cara pra matar. Não só mais outra torre. Ah, tá ali. Está aqui. Peraí. Que esse armículo aqui? Vai caramba Aí, o assassinato tem fúria Agora pega a chucata aí que você merece Depois dessa brigaiada toda Aquele carlinha já nem serve mais pra mim Beleza, arruma aí chun Assim que você arrumar a gente vai entrar Merecidamente pelo lugar que a gente acabou de detonar E o vídeo vai ficar pro próximo, galera Até lá, valeu!